Rito contra o Union Sport Club da cidade de Pelotas Já se posicionando pra foto Esse goleiro é novo, hein? Não tinha visto esse goleiro ainda Só um minutinho, só um minutinho, funciona, é Acontece na vida, né, cara? Feito, valeu Agora também vamos chegando lá perto Da equipe do Union Sport Club da cidade de Pelotas E em seguida o trio de arbitragem, você tá vendo aqui Vamos deixar a rodinha deles lá Vamos ir chegando aqui O trio de arbitragem é o Romulo O Igor e o Dagoberto Você vai acompanhar tudo aqui Ao vivo no pedrosório.net e cerritrs.net Do Rio, do trem, da gente Estádio Mimosa Rodrigues recebe um bom público Já fez a foto A equipe do Sport Club Independente Tá fazendo oração É um momento de agradecimento da equipe do Union Club E também nós vamos agradecer aos nossos assinadores Pedrinho, do Rio, do Nete, Fael, Fininho, Posto do Alemão, Agrocampo, Prefeitura de Pedro Osório, Novo Mocerto e JM Kids Lembrando que a internet é da Assis STEC Incentivando e apoiando ... ... ... ... ... ... Aí Só um minutinho, por favor Feito, valeu, obrigado O capitão aí, por favor Só o capitão aí Capitão com árbitro Vamos pedindo agora o capitão de lá O capitão daqui E vamos acompanhar Capitão aí, gente Capitão Claro, claro, claro Primeiro eu vou tirar com o celular, tá? Só um pouquinho Que se eu errar aqui Peraí, só um pouquinho Só um pouquinho Não, agora eu vou tirar com a minha Feito, valeu Pode sair assim A bola pode ser constante Depois é contigo Eu pedi só pra vocês dois Como capitão Me ajudar, vocês já sabem Dois times de afanagem Na segunda Leve primeiro Agora a atenção de braço Não vai rolar Não vou voltar atrás, entendeu? Então eu peço pra vocês dois Como líderes, como eu Aí no campo Me ajudar Pra gente fazer um jogo Como foi o outro Um jogo bem jogado Um capitão amarelo Pra cada lado Por lances de falta, entendeu? A gente fazer um evento bonito Bom jogo pra todo mundo Valeu então Essas palavras do árbitro Rômulo Que tem Deixa eu tirar essa folha aqui A mais Vamos virando pra cá Rômulo Rodrigues Que tem Igor Rodares E da Goberto Gonçalves Como seus auxiliares Você vai curtir Todas as emoções aqui No pedrosório.net Sergito.rs.net Estamos saindo De dentro do campo Vai começar a partida E aí você tá curtindo ainda Tá entrando o placar De um momento Um pouquinho De calma Da parte de vocês Vai começar a partida Já tá contando o árbitro E aí parece que A minha câmera aqui É que não tá dando certo A tua câmera não tá Conectando A tua não tá conectando Agora apareceu Vamos lá então Agora sim Tá aproximando E nós vamos tentar Então ficar no ataque Da equipe Do Esparticlube Independente Segundo jogo Da semifinal Primeiro jogo Nos pênaltis Fica assim Gabriel Se tu tá me escutando Tem que tá vendo aí Porque não tá aparecendo A tua avisa Agora sim Apareceu Não sei se não tá aparecendo Só pra mim Tem que confirmar Ou se é no geral Tá A tua câmera tá travando ali Não sei o que que é Se tá exigindo Por exemplo Do processador Do notebook Qualquer coisa Se tu precisar Tu faz sinal Eu vou pra aí A gente troca a câmera Passamos a filmar Um Como é que se diz? Uns Vem a equipe Então Do Esparticlube Independente De Pedro Zara e Serrito Vem a bola Com Michel Já recebeu A marcação De um Dois jogadores Ele consegue Tocar pra linha De fundo Mesmo assim Lilier Jogou com Taglan A bola explodiu Esma nele Ficou dentro De campo Tá valendo A jogada Vai chegando Na linha De fundo Vai saindo É tiro de meta Para o goleiro Vai recebendo Aqui o camisa 12 Vai recebendo A bola Pra tocar A bola Toca curtinho Dentro da área Já devolve Você curtindo As emoções Eu não tenho Nem o tempo Aqui hein Me faltou O tempo Rapaz Eu não sei Vocês Olha o lançamento Quando chegava O Nilier Cortou De qualquer maneira Eu vou ter Que voltar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Pegou Meu irmão Estão atrevendo Eu não vi mais Não consigo te ouvir De novo Olha lá Olha quem tá aqui Se tá aí Tá bom Eu vou tentar olhar Agora O cantador Eu não sei se é o Tá no 100% O volume do Norte Mas não consigo te ouvir Tá no 100% Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! É de vez fácil! Vamos lá! E aí? Tá normal? Não, tô forte! ... ... ... ... Isso que a gente fala é... … ... ... Pode ser? Não tem que ser. Só não sei como vai ficar a tela lá. Beleza? Mais ou menos eu vou tentar posicionar e vou vir correndo aqui. Mas não sei se eu vou conseguir ficar tropeza ali também. Eu troco, vou ficar aqui. Robinson! 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 Consegue pegar a chave do carro e pegar o fone? Robinson! Entra aí o mojão da socesão defensiva para a gente que eu vou mandar o cara para cuidar. Mas agora... Ei! Aqui, buchão! Aí, aí! Aí, aí, buchão! E 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 aí, buchão! Tchau. Tchau, tchau. 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 Ele largou, o Kessler fez o porta-luz, mas não tinha ninguém do lado de lá Recebe Michel, larga com o Mosquito, Mosquito pisa na bola Dá uma penteada pro lado de cá, pro lado de lá, deixou dois marcadores Longe dele, largou com o Pabllo Pabllo levantou a cabeça, largou do Kessler Pra direita, dominou, chutando, chutou cruzado pela linha de fundo É verdade, é verdade É verdade, eu vou botar uma câmera aqui, pra mostrar pra vocês Tão duas câmeras Lá vem a bola com o Robson Robson domina, mais uma vez o Esporte Clube Independente no ataque Lá Itainé passou pelo primeiro, no segundo a marcação dobrada conseguiu tirar a bola dele Será uma final União contra União? Ou será que o Esporte Clube Independente está se levando de Pedro Osório Serrito? Organizador do campeonato E consegue se sair bem em casa Tô curtindo as emoções aqui no Pedro Osório e Bantonete Serrito e Récio e Bantonete Do Rio, do Rio, do Trem Tá, gente? Lá vem a equipe do União Vem trabalhando a bola Chega a zaga Um árbitro da falta ou lateral? Lateral a favor da equipe do União E aí a gente vai aproveitando esse calorzinho Abafado aqui na cidade de Pedro Osório Esse Serrito Não dá pra ver a temperatura Mas dá pra agradecer Obrigado às pessoas que estão assistindo O Bruno Carrocha Dizendo Tá caindo, bucho A abelha é um camadinho Nós viemos um cachorro no primeiro jogo Agora abelha no segundo É o reino animal, meu garoto Olha o Carrocha dizendo agora sim Obrigado aí, Bruno Para a porta do Carrocha Lucas Quibeiro Vamos, Gênero, velho O Igor Rodrigues Bom jogo, gurizada O Tarles da Rosa Dando boa tarde, valeu O Matheus Silveira Hoje o placar vai até quanto? Boa, Matheus A Marlene Barbosa A preta, valeu, preta Aplaudindo, brigadão Guilherme Oliveira Tá dizendo que vai dar 3x1 Esporte Clube Independente Em cima do União O Daniel Gonçalves O Daniel Gonçalves Tá sem áudio do narrador Mas também não tem narrador, né, Daniel? Agora espero que tenha voltado A servir as Pedro Osório Acompanhando, aplaudindo Valeu, obrigado E o Kevin Barreto Camisa 9 Camisa 9 Ele é Tyler Tapado Opa, opa Tá bem, ô Kevin Barreto Obrigado pelo tapado Mas aí, meu garoto A gente tá na correria aqui, tá, meu irmão? Então é Tyler Camisa 9 Que teve machucado lá Mas espero que esteja melhor Tá bem? Tyler, camisa 9 Depois de ter tomado essa pancada do Kevin Não precisava dessa, né? Mas, tranquilo Segue aí Você vai comentando Vai participando Vai fazendo a live junto conosco Obrigado a você que está participando A Daisy Neto Também conhecida por minha irmã Né? Você vai curtindo Vai participando Tem mais um aqui Mais um palpite É a Brenda A Brenda dizendo que vai dar 2x1 Para o Union É os guris Aí, Brenda Valeu, obrigado Brenda e o Thiago Oliveira Lateral para a equipe do Union Não tem pressa para a cobrança Deixou a bola aqui para o Camisa 10 Esse é o erro Vamos chamar de tapada É o Richard Richard lançou a bola Corta a Robson Robson volta para o lateral É lateral mais uma vez para a equipe do Union Faz a cobrança Já tem a marcação dobrada em cima dele Sai com o bolo e tudo Vai lançar Em direção ao Kessler Corta a zaga Tainan pega o rebote São dois jogadores na marcação da equipe do Union O Tainan insiste Fica com a bola Toca, toca errado Toca curto Tenta sair a equipe do Union E corta a Robson para a equipe Do Sport Club Independente O placar é 0x0 Esse placar que o Gabriel monta para mim Aí fica fácil Porque aí vocês não me perguntam Quanto é que está o jogo Geralmente eu sempre esqueço de dizer Quanto é que está o jogo É a hora de você dar aquela curtida É a hora de você dar aquele like É a hora de você valorizar o trabalho Que está sendo feito aqui E principalmente o campeonato organizado O venabilizado do Sport Club União Se você está do outro lado aí Vai curtindo pessoal Vai dando aquela curtida Vai acompanhando o jogo Muito obrigado a todos vocês O Kevin Barreto Ó o Kevin agora Tamo junto narrador Abraço, abraço Obrigado Kevin Aí Diogo Gil Boa transmissão Quantos minutos o jogo está Diogo Dessa vez eu te peço desculpa Porque o jogo começou muito rapidamente A gente estava ajustando aqui Como te disse Na escolha a gente acabou ficando Com a cabine 2 a mais curta E aí ajeita daqui e dali Não deu tempo de ajeitar o relógio Então a gente no segundo tempo A gente vai Nesse primeiro tempo Só se a gente conseguir ver com alguém Que esteja Bandeirinha não está nem próximo Aqui para a gente perguntar Assim que a gente conseguir A gente descobre para vocês E transmite O tempo do jogo Mais tem 25 minutos 26 agora Transmissão Transmissão foi quase no início do jogo Quase no início Então eu diria aí que tem 24 minutos 24 minutos do primeiro tempo A parte da imagem que o Gabriel traz para nós Gabriel Leão Procura esse nome Ou decora Esse é o nome de sucesso aí Quem tem gente Essa parceria Tem empresa aí Você quer fazer Documentário Ele fez o documentário Do pedrosório Do pedrosório.net Quer fazer Todo tipo de mídia social É com o Gabriel Parceiro do pedrosório.net E serrita Do pedrosório.net Não somente nessa transmissão Em vários outros projetos Vem descendo a equipe Do esporte clube independente Dentro do cruzamento Corta a zaga Corta a zaga do Union Corre na bola Union tenta trabalhar a bola Bola bom lado Tranquilo Fica a equipe do Union Deixa o tempo passar 26 minutos Olha o lançamento Para o Taillon Vai entrando dentro da área Taillon Corta a zaga De qualquer maneira Sobra com mosquito Mosquito Vamos lá No lançamento Vai em direção Tranquilo pro goleiro Você curtindo aí É uma samba A câmera que está Atrás do gol lá O goleiro vai repor a bola Não tem muita pressa Você curtindo aí Pedrosório.net Serrita.net Eu peço pra você Curta Comente E compartilhe Lembrando sempre a você Também Que uma promoção Do Pedro Osório Protonete Juntamente com Ah, me deu branco Agora é brincadeira Pedro Botelho Cutelaria Você pode ganhar Você pode ganhar De um mole Na tranquilidade Uma faca de mais De 500 reais Feito pelo cuteleiro Pedro, olha O Union Vem chegando no ataque Chance Se corta O Robson Eu vou continuar falando Aquilo que eu estava falando O Union Está jogando Redondo A bola A bola Está tentando chegar No ataque Trabalhando a bola Nas oportunidades E nos erros Da equipe Do esporte clube Independente Que se joga Com ataque Muitas vezes Não conseguem finalizar Olha para vocês Que eu tenho Meteu a cabeça Por cima Finalizou Camisa Não consegui ver daqui Eu não consigo olhar No olho Eu olho Para a imagem Camisa 5 O Birajara Subiu para Cabeçar Mas eu estava Falando antes Pessoal De uma promoção Que tem O Pedro Pedro Botelho Cutelaria Pedro é um cuteleiro Para quem não sabe Cuteleiro É quem faz faca O Pedro Botelho Ele fez uma faca No mais alto padrão Garantia Ilimitada Tem que entrar lá No perfil dele No Instagram Pedro Botelho Cutelaria E curtir Curtiu a página dele Curtiu lá A postagem Curtiu o pedrosório.net Que vai concorrer Uma faca De mais de 500 reais E o que acontece pessoal Se você ganhar No sorteio A gente vai mandar A faca para qualquer lugar Então não precisa ser De Pedro Osorio Se rindo para participar Você que é de Pelotas Que está curtindo Você que já foi Já curtiu aí De Pedras Altas Você que é De Da cidade De meu retorno Olha Michel Vai em direção Uma linha de fundo Tem a possibilidade de fazer o cruzamento Essa linha de fundo A bola bate Que verdade Não consegue aproveitar Não consegue aproveitar Mais uma vez A equipe O Diogo Gil Perguntou Quantos minutos Tem o jogo Agora eu posso dizer 29 minutos Do primeiro tempo E aí O Diogo Gil Agradeceu Porque eu já disse O tempo Antes Faça como o Diogo Participe Dá a transmissão Vá junto Nos ajudando A construir Vá reagindo Bota curtir Bota amei Bota até A carinha de bravo Não tem problema Como você está Está curtindo tudo Mas pode estar acompanhando E tem feito Com carinho Fez o cruzamento A cabeçada dele Vai em direção Da onde? Da câmera Parece até Que mirou na câmera Quase pegou Na nossa câmera Está saindo Olha A câmera ali Atrás dele Quase Quase Cabeçada na câmera Chegou A equipe Do Esporte Clube Independente Tocada é 0 a 0 Obrigada Ferreira Sul Segmed Willinet Fael Fininho Ostudo Alemão Agrocampo Prefeitura Municipal De Medosório No Rumo Certo E JM Que diz O novo patrocinador Do site A internet E a internet Da Willinet Mais uma vez Apoiando Incentivando O esporte De Pedro Osório Servito O lançamento Pro Kessler Dominou E o árbitro Está voltando Aqui atrás Para marcar Um lance Uma falta Tem dois jogadores Caindo um de cada lado Eu não sei se ele marcou a falta Ou parou o lance Tem Michel Um mosquito Um mosquito Todo mundo Aproveitar Para tomar uma água A gente também toma uma água Um linha de ferro Umémie de ferro Obrigado a você Que vai curtindo De Everton Quanto é o Ingresso De Everton Também aqui ó, 5 reais também conhecido por 5 pilas 5 reais em ingresso pra você entrar aqui, a única exigência é a carteira de vacinação, aí você tem que ter a carteira de vacinação e acostume-se, não é só pra isso já vinha a pálpebra, limpava a bola, acabou brisando a bola, só que ele dá marcação, chega o terceiro tocando a bola na mão, e aí não pode marcou a falta, o arco pro Romulo é falta para a equipe do Union vai o Birajara para a bola o Birajara já botou a bola cobra rapidinho, cobra com camisa 9 ele é o Tyler aprende da falta, é Tyler o nome dele Tyler lança a bola e lá vem tocando a bola a equipe do Union corta a equipe do esporte clube, independente da maneira que pode a bola sai pra lateral tá aí de novo o Tyler, de novo com a bola fica pedindo aqui o Eduardo fica pedindo a bola a bola foi atacada pra ele saiu com bola e tudo o Robson pega pra cobrar cobra longe, em direção ao Kessler o Kessler na disputa com a bola o árbitro tá dizendo que saiu com bola e tudo lateral, cara, Union mais uma vez lateral para o Union, segundo na colada vamos para o terceiro lateral vamos para o terceiro lateral para o Union não, agora deu falta falta o Tainan em cima do do Niliet vai fazer o Robson, então o cruzamento lançou na esquerda para o o Tainan tá feito mesmo esputa de bola tá saindo perdeu deu falta olha a cobrança cobrou já dominou o músico do Niliet campo dentro da equipe do Sport Club independente no ataque do Lobo roubar a bola a equipe do Union joga o Union para o ataque olha o lançamento tem chance a equipe do Union tá chegando ameaçou no cruzamento ameaçou duas vezes tá esperando o jogador dentro da área só tem um vem fazendo o lançamento do segundo palco olha o Tainan como pode sobe o goleiro Bruno para pegar Bruno não tem pressa procura melhor jogador disponível passa o lançamento dá uma bica para frente o Arthur Birajara em relação para a equipe do Union vem mais carregando mais uma vez Niliet para a equipe do Sport Club independente Niliet acabou saindo com o bala em tudo é lateral para a equipe do Union estamos chegando a 34 minutos torcedor 34 0 a 0 ninguém de ninguém este é o primeiro tempo da semifinal a segunda semifinal União de Pedras Altas já está na grande final venceu um dos pênaltis a equipe da Casa do Lidro da cidade de Arroio Grande Flavinho Flavinho Bineiro bota no meio de campo toca para o Pablo Pablo Balin encara a marcação corta o jogador bota para a linha de fundo o auxiliar Marquinhos está chamando o Michel o que ele quer com o Michel é para o Michel cobrar a lateral Michel voltou para a posição dele toca a bola com o Mosquito Mosquito larga no camisa três que é o Eric ele toca a bola lá no lado direito lá no lado direito está o Iago o Iaguinho encarou a marcação toca para o meio para o Robson Robson toca no meio com o Pablo Valin Pablo Valin dá uma penteada na bola são dois na marcação escapou do primeiro recua a bola com o Robson o Robson lançou do Michel Michel aqui lá na esquerda bandeirinha um lado outro lado marcou o que? impedimento impedimento o Michel 36 minutos o bacana 0 a 0 olha a falta falta perigosa na hora da cobrança com a bola lance perigoso o que o juiz está falando que eu não estou entendendo está marcando a falta volta ao favor do Esporte Clube Independente olha o Mosquito está chamando atendimento para o Pablo Valin que está caído no chão eu vou perguntar para vocês que estão curtindo agora a gente está aqui em cima da cavilha tentando transmitir uma guela o fone que a gente trouxe era só fone não era microfone então nós estamos na guela transmitindo para vocês e perguntando como está o áudio do lado daí vem se você puder curtir comentar a gente agradece se eu vou ter que gritar mais a gente grita se tiver que fazer a gente faça tá bem vem para a gente fazer isso aí tudo para você pedrosório.net seguida.fsc.net você no centro de tudo que acontece você curtindo aí as emoções do primeiro tempo da segunda semifinal lembrando a vocês então que já aconteceu o jogo entre a equipe do União e a equipe da Casa do Vidro da cidade de Arroio Grande e o União venceu o jogo pelos pênaltis né eu até ia dizer quanto mas aqui eu vou me arriscar errar então nem vamos vem ó se você puder dar aquela curtida para nós eu já vou agradecendo aí se você vai podendo curtir aí isso dê aquela curtida obrigado a você que está curtindo muito importante não somente para nós mas também para quem está fazendo a construção deste campeonato aí você vê a equipe do Esporte Junto com a sua comissão fez este campeonato vamos botar em duas câmeras está o Kessler na bola está o pessoal dentro da área são duas câmeras para você essa transmissão show de imagem do Pedro José de Montanete olha o lançamento lá no cubo do pau fez o cruzamento lá de cabeça vai saindo pela linha de fundo é tiro de meta apenas para o goleiro para você que vai curtir do meu muito obrigado 38 minutos você vai acompanhando a cobrança do Mirajara vai bater o tiro de meta alguém já parou para pensar que quem nasce em dia 1º de janeiro a meia-noite em ponta não pode se dizer que nasceu no passado tudo não não o burrito tem abelha lá na volta mas tem um intruso aí na câmera 2 ah não meu garoto ah não é cachorro é abelha é burrito na câmera aí não tem pode ser vai vai oh meu Deus olha só olha só olha só O impedimento do ataque da equipe do Esporte Clube Independente Quase, quase Se o lance é mais Estão pedindo Ainda bem que a gente está longe Ninguém está vendo a gente Olha o toque Lá vem chegando a equipe do União A batida do Taíno Puxa Para a equipe do União Eram jogados Cedão dos 40 minutos Do primeiro tempo Bola lançada Desviada de casquinha Deixou o Taíno Na cara do gol Ele entrou E não perdoou A fuzila de pé na direita Botando o fundo da rede Um para a equipe O União Zero para a equipe E o Esporte Clube Independente Lá vem o Esporte Clube Independente Tentando a resposta imediata Esse levantamento Olha a cabeçada A equipe A bola passa aberto Nesse momento Está dando União contra União União contra União Brincadeira Vamos aos comentários Emanuele Mendes Dizendo Está bom demais Obrigado Emanuele O Tarlis da Rosa conosco É bom ter duas Câmeras no campo O Bruno Barbosa Respondendo lá em cima Cinco pés Cinco pila Só o Entre Carrocha Cinco pila Entre Aí Tarlis Autor do gol Por enquanto O homem que vai Definindo a partida A favor da equipe Do União Vem tentando Fazer o lance 42 minutos Do primeiro tempo O União Vai vencendo A partida Por 1 a 0 União Esporte Clube Da cidade de Pelotas Tarlis Autor do gol Aí vem saindo O Camisão Para o Wellington Lá vai o Mosquito Carregando no meio de campo Toca para o Iaguinho Iago toca para o Pablo O Pablo no meio de campo Tira do primeiro marcador Do segundo Do segundo não consegue Divide a bola No pé de ferro A bola vai sendo jogada Para o ataque Da equipe do União Recua a bola Recua a bola Ataca o goleiro O Bruno Bruno dá um pica para cima Pablo está ali Comprata de cabeça Quarto Do Vilajara Se antecipa O zagueiro da equipe Do Esporte Clube Independente Olha o Michel se apresenta Larga com o Nilier Nilier tem a marcação cerrada Larga com o Robson Robson vem trazendo Corta mais uma vez A zaga do União Sobra com a equipe Com o Pablo Valim Com o Paim Com o Sobra Ativa Do Esporte Clube Independente Para mim foi o Nilier Acho que foi o Nilier Não foi? Quem é que fez o gol Confira agora bem Marquinhos 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 Ah Desculpa Procura o Procura o Matinho Marquinhos Vamos jogar Marilor Quem é que fez o gol? Marilor 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 Não dá para falar Marquinhos Quem é que fez o gol? Nilier Tainá Tainá Confirmado Tainá então 1x1 1x1 no placar Pedro Osório Através do Esporte Clube Independente Através do Tainá Buscou o empate Aos 43 minutos do primeiro tempo O placar é um para o Esporte Clube Independente Um também para o União Esporte Clube Você acompanhando tudo aqui Você acompanhando tudo aqui E na telinha do Facebook E também na telinha do Youtube Do Pedro Osório E.net Seguir Tx.net Olha o chute de novo Já batiu E tenta rapidinho fazer o lançamento Lança para a equipe Quarta de novo Agora se definiu A equipe do Esporte Clube Independente No ataque Eu não pude nem ler de novo Os patrocinadores O jogo é corrido Obrigado Ferreira Sul Segue Med Willy Net Fael Pirinho Posto do Alemão Agro Campo Prefeitura de Pedro Osório Prefeitura de Pedro Osório Não fuga o certo E JM Kids Na vua patrocinadora Do Pedro Osório Botonete E também de seguida RS Botonete Bola lançada Para o Michel Aqui na esquerda O domingo é o Michel Michel toca para o Pavo Valim Dominou de costa para o gol Ele virou a balota Com o Mosquito Mosquito larga com ele Michel Se apresentou Com o lance A balota é tocada com o Robson De novo o Pavo Valim E lançou E a linha de fundo Botonete E não apareceu ninguém Corta a zaga Olha o Robson Tentou o domínio Não conseguiu Domina a bola O camisa Eduardo Silveira Camisa 7 Larga lá na esquerda Vai o Robson Pela equipe do Union E corta como pode o Eric Ibra Eric para a equipe Para a equipe do Sporting Club Independente O Pelo Ganha a disputa de bola Lá Está viva a bola São os dois times lutando O placar é um a um Esse placar Deva a decisão Para o pênaltis Lembrando a vocês Estamos com 47 minutos Agora marcou o relógio 47 minutos Isto é Significa Que já estamos Por conta do árbitro O árbitro já olhou Olhou Mostrou ali Camisa 10 Eu acho que é Eu não consigo olhar Mas pela câmera Do Gabriel Eu consigo olhar Mostrou para o Richard O relógio 10 O Richard Bem pertinho da mola Para fazer a cobrança Você vai curtindo aqui Pedro Osório .net Também Serrito Terrestre .net Do Rio Do Trem Da gente 15 anos Acompanhando você Trazendo as notícias De Pedro Osório E Serrito Sempre No mais rápido O tempo possível Vai fazer a cobrança A equipe do Union Saiu o Richard Da bola Vai fazer o toque Fiz o toque curtinho Aqui Com o camisa 8 Gêner O toque Lançamento Defende o goleiro Defesa Do goleiro Bruno Não tem preço Bruno Para remor a bola Ele dá um balão Para cima Em direção Altanhã Altanão Ganhou Ficou com ela Entre dois marcadores Vai jogar Ficou em cima Desviada a bola Na hora que eu tenho Que achar a segunda câmera Aqui eu demoro Para achar É bom ter uma segunda câmera Mas é difícil Controlar das câmeras Aqui Tem que ter um Só para isso Um para narrar Um para mostrar As câmeras Outro para fazer Não sei o que E você do outro lado Faz a transmissão Junto conosco Não consigo Mais olhar Vai encerrando O primeiro tempo Dessa maneira Que a gente está transmitindo A gente está transmitindo Agora Ao vivo Para o Face Facebook Do pedrosório.net E também Para o YouTube Do pedrosório.net E serviu.trs.net Então a gente não consegue Ver quem está assistindo Então a gente gostaria Que vocês Pudessem aí Se possível Se manifestar E aí a gente Poderia ver E acompanhar com vocês Curtir com vocês aí Esse primeiro E segundo tempo De jogo Que vai decidindo Aqui Por enquanto Um a um E o empate O empate não é de ninguém O empate Leva a decisão Para os pênaltis Eu vou conversar Eu vou conversar Com eles aqui Tem mais um comentário Surgindo Muito obrigado Pabllo Torres Vereador Grande abraço Meu amigo Rodrigo Busch Valeu Pabllo Torres Vereador Na cidade de Serrito Eu fiz o convite Para o Carroja E vou pedir Para o Tia e Pabllo Está na hora De nós pressionar E voltar o Fuxalzinho Lá no Serrito Vamos voltar ao Esporte Meu garoto Muito obrigado A presença deles Vai ter o que? É Então eu vou conversar Com a minha equipe Para ver se a gente Vai pausar E vai retornar depois Vamos fazer isso? Então está bem Pessoal Vamos encerrar aqui A transmissão Retornamos com o segundo tempo Agradeço a cada um de vocês Obrigado a Ferreira Sul, Segmed, Widenet Fael, Pininho Posto do Alemão Agrotampo Prefeitura Municipal De Pedrosal No Rumo Certo E JM Kids Eu conto com vocês No segundo tempo Espero vocês Até lá Pedrosalho e Botonete Seguindo a KS.net Você No centro de tudo o que acontece Valeu, pessoal